Fala galera, eu acabei de assistir Gato de Botas 2, o último pedido Então né, eu não podia deixar de falar aqui no canal Então no vídeo hoje eu vou comentar sobre as coisas boas do filme e também sobre as coisas melhores ainda Mas já vou logo avisando que o vídeo pode conter um spoiler, algum spoiler Alguns spoilers talvez se querem Então já fica aí o aviso E já deixa o seu like, se inscreva se não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo E... Eu sou o Gato de Botas Bom, em Gato de Botas 2, Gato descobre que sua paixão por aventuras acabou finalmente tendo um preço Gastando 8 de suas 9 vidas Ele então decide participar de uma jornada épica para realizar um pedido a uma estrela mágica E essa é a sinopse do filme Então, o que eu achei do filme? Bom mano, eu amei pra caramba Sério, eu sei, é meio duvidoso vir de mim porque eu amo muito quase tudo que vem da DreamWorks Mas mano, sério, dá uma chance pra esse filme, dá uma chance grandona Se tem oportunidade, veja no cinema É muito bom Esse filme foi a primeira vez que eu fui no cinema depois de 3 anos, mano Finalmente Foi uma ótima experiência, mano Galera, sério, foi uma ótima experiência mesmo Você consegue se sentir na pele do personagem Pelo menos eu consegui me sentir Quando ele fica arrepiado, com medo Você sente exatamente o que ele tá sentindo, mano Sério, principalmente pelo vilão do filme O vilão, mano O Lobo Mal Que tem todo um plot twist bem legal no final Mas você vai ver Isso vai ser divertido E galera, esse Lobo Mal bota medo, mano Muito medo Sempre que ele aparece tem uma vibe de perigo Junto com a showbio sinistro que ele faz A franquia Shrek tá cedo e vilões incríveis É o Farquad A fada madrinha Ou até mesmo o ovo de gato de bota junto E além do Lobo Mal como vilão aqui Aqui também temos a Carcinhos Dourados E os Três Urchos E o João Trombeta E são todos muito legais, mano Sério, todos são muito pecáveis Muito bem desenvolvidos Exceto o João Trombeta, né Mas é proposital Mas enfim, galera No quesito vilões Gato de bota as dois Arrasa É muito bom Perfeito E quanto ao trio de protagonistas Todos tem uma dinâmica muito boa, mano Os três são muito carismáticos Teve inclusive uma vibe de Shrek aqui O gato funciona meio que como Shrek A Kit como Fiona E o perrito funciona como burro O do Shrek, no caso, né Vocês entenderam A história do filme também é bem original E super criativa Usando esse mito de que os gatos têm nove vidas No caso, o Brasil é sete Mas nos Estados Unidos é nove, pra quem não sabe E o filme meio que tem uma explicação De porquê a Kit Pata Mansa Não aparece nos filmes do Shrek Pra mim foi muito bom Porque quando eu vi o primeiro filme do Gato de Botas Ele se passa antes dos filmes do Shrek E ela tem a Kit Pata Mansa e tudo, né E eu sempre me perguntei Já que os filmes do Shrek são depois Onde é que ele está a Kit Pata Mansa nos filmes? E fiquei muito feliz Pois Gato de Botas 2 se passa depois de todos os filmes do Shrek Pelo que deu a entender E teve uma explicação bem plausível De porquê ela não apareceu nos filmes E meu amigo, esse filme tem tudo Ele te emociona Tem momentos engraçados Tem cenas de ação De luta Muito top E cenas bem tensas Perseguição também A dublagem do filme está maravilhosa E é impossível não mencionar A animação do filme Que está lindíssima Lindíssima demais Tudo bem fluido Bem colorido E ajudou em vários momentos do filme Se o filme fosse, sei lá O 3D tradicional Tem muitas cenas Que não iam funcionar do mesmo jeito Mas aí galera Pra mim esse filme não tem defeito nenhum É melhor que os outros filmes da franquia Shrek Bom galera Eu vou guardar isso Pra quando eu fazer o vídeo De pior ao melhor da franquia Shrek Mas é um filme que vale super a pena E eu não mudaria nada nele Mas aí galera Nesse filme você se emociona Rir, se diverte Esse filme pra qualquer coisa E a cena final A cena final Você vai se arrepiar Ela praticamente confirma o Shrek 5 Eu diria que é um dos melhores finais De todos os tempos Junto com o final do primeiro filme dos mínimos Tá, pau a pau Sem falar na quantidade abstruda De referências que esse filme tem E é uma sequência que supera original E olha que eu amo o primeiro filme do Gato de Botas Acho uma obra-prima mano Sério Mas de alguma forma o segundo superou E não se engane pelo fato do Gato de Botas 2 ser bem mais colorido Hoje o filme é mais pesado que o primeiro Lida com temas mais pesados também E eu espero que Gato de Botas ganhe muito mais filmes Mas a minha nota pro filme é... 10 de 10 Sim, esse nível Mas é sua, qual é? Você já assistiu? Esse foi o vídeo galera até mais E até o próximo vídeo Eu sou o Gato de Botas